Muito bom dia Paracatu, muito bom dia a todo o povo paracatuense, tenho todos aí uma ótima manhã de sexta-feira, primeira semana do mês de janeiro de 2024, hoje é dia 5 de janeiro de 2024, quero aproveitar o ensejo para desejar a todos os paracatuenses, a todos a nós que estamos se deslocando em nossos locais de trabalho, um ótimo dia de trabalho, a todos que atuam no agronegócio, a todos que estão atuando nas fazendas nesse momento e que estão indo aí para as lavouras para desenvolver cada vez mais o agronegócio aqui no nosso país, a todos os mineiros dos 853 municípios que compreendem o estado de Minas Gerais, um forte abraço a todos os brasileiros dos 5.568 municípios, mais os dois distritos federais, um forte abraço de Fernando Noronha e de Brasília, deu todos um ótimo final de semana e vamos continuar a luta e o desenvolvimento do nosso país. 2024 promete ser um ano de renovação, um ano de busca para alcançarmos grandes resultados na economia, grandes resultados inclusive até na política e no demais, fica aqui meus agradecimentos a todos aí por estar entrando nas minhas páginas no meu canal no YouTube, curtindo e compartilhando, um forte abraço, bom dia!